Não perca a oportunidade de ter esse estojo da BRW. Ele tem um zíper super resistente, com um mini pompom super fofo. Podem caber até 9 canetas, no vídeo podemos observar como ficariam suas canetas favoritas. Vai ser perfeito para você levar em qualquer lugar. E a parte de baú vai caber tudo o que precisa, e com elástico para eles não ficarem balançando. Aproveite esse produto incrível.